E a polícia investiga o desaparecimento de uma menina de 12 anos. Ela sumiu na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, no dia 5 deste mês. A polícia está divulgando essas fotos. São da menina Cíntia Gama Pereira. Até agora, o paradeiro dela é um mistério. Cíntia sumiu no dia 5 de outubro, na Cidade Nova, Zona Norte, aqui de Manaus, depois que saiu de casa para buscar um irmão de 10 anos em uma escola no bairro. Agora a polícia trabalha para encontrar a garota. Um suspeito já foi identificado e ouvido pela polícia. Ele é acusado de cometer assaltos na área. Quem souber de algo que possa ser relevante para a elucidação desse desaparecimento da Cíntia, que a gente resguarda, a gente garante o sigilo do anonimato, que repasse as informações para os telefones da Delegacia Especializada, para o 181 ou para o seu DIP da área, que hoje já estão em alerta para isso. A polícia trabalha com várias hipóteses e considera o caso complexo, mas acredita que a menina esteja aqui em Manaus. Por isso, pede a ajuda da população. Esse suspeito foi identificado, nós estamos trabalhando, ele não está descartado, mas nós temos outras linhas de investigação e essas linhas de investigação são justificáveis e plausíveis. Além da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a Secretaria de Junta de Operações da SSP também ajuda nas investigações. Em Parintins, a onda de assaltos tem assustado a população, principalmente os comerciantes. Hoje, o menor envolvido em roubos foi apreendido. O adolescente de 17 anos foi apreendido nesta manhã. Ele é o terceiro integrante da quadrilha que tentou assaltar uma loja de celulares no centro de Parintins. Nesta imagem, o menor infrator aparece fugindo do local do assalto. Ele foi apreendido na Rua Barreirinha, bairro de Palmares, zona leste da cidade, depois de uma denúncia anônima para o Linha Direta da PM. Em seu poder, a polícia aprendeu uma bolsa, uma faca e uma certa quantia de pasta base de cocaína. Com o trio preso, o delegado Bruno Fraga disse que a polícia vai concluir o inquérito. A presidente do CDL Parintins, empresária Patrícia Brelais, revela a apreensão com o número de assaltos a estabelecimentos comerciais na cidade. Se a gente não tem um bom funcionamento, consequentemente, nós não vamos ter também um bom volume de vendas. E aí, um agravante, uma situação que nos deixa ainda mais preocupados, a gente precisa tomar uma iniciativa. É porque também a gente está chegando perto do final de ano, das vendas de final de ano, e a gente realmente precisa que alguma ação seja feita. Poucas horas após a tentativa de assalto a uma loja de celulares no centro de Parintins, um outro estabelecimento comercial que também faz revenda de celulares e acessórios foi assaltado na zona sul da cidade de Parintins. O proprietário não aceitou de maneira alguma que fizéssemos imagem, mas ele conversou conosco, ele conta o drama que passou nas mãos dos assaltantes. Aí o outro entrou e botou a arma na cabeça de nós dois, uma 12. Aí nisso ele limpou, foram 12 celulares, ele levou o meu celular também, levou o celular do rapaz, e na ida já ele levou cartão de memória, pendrive, caixa de som, mouse, e um monte de acessórios de celular, e levou dois PS3 novos também. Segundo dados da Delegacia de Polícia, por mês são registrados entre 5 a 6 assaltos à loja. Já em relação aos assaltos relâmpagos, os registros indicam uma média de 40 assaltos por mês. A falta de estrutura e de recursos humanos da Delegacia de Parintins contribui para o aumento da criminalidade na ilha Tupinabarana. A promotora Carolina Monteiro aguarda uma resposta da Secretaria de Segurança Pública em relação a uma recomendação do Ministério Público Estadual encaminhada à pasta, pedindo a urgente revitalização da segurança em Parintins. E agora à tarde, um homem foi morto no Igarapé do 40. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Gilcevan Rodrigues Pereira, de 26 anos, conhecido como Tuca, foi morto na tarde desta quinta-feira, por volta das 4 e meia, aqui na Avenida Parnavaí, Crespo, zona sul da capital, conhecida como Garapé do 40. Segundo populares que não quiseram gravar entrevista, a vítima estava em um bar próximo à residência dele, quando dois homens em uma moto chegaram, o chamaram e fizeram vários disparos na cabeça da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. A polícia suspeita que tenha sido um acerto de contas. Eu volto com você no estúdio. O assunto agora é comida nossa, a gastronomia é muito rica, começando pelos temperos. E agora os manauenses têm várias opções de novas receitas, sem perder o gostinho amazônico. Quem não conhece e vê tantas folhas assim, nem imagina a importância delas na culinária amazonense. E são essas folhas que muita gente usa para temperar as comidas. Aqui no Amazonas tem todas as coisas que a gente procura sobre o tempero. Tanto faz de peixe como de carne. Gosto muito do tempero caseiro em relação ao cheiro, chicória. Eu uso bastante e uso em demasia. Dona Maria tem uma loja só de temperos há mais de 20 anos. E ela garante que a população não deixa de comprar. As pessoas compram de muito tempo aqui. Tem gente que compra aqui comigo há uns 20 anos. Só aqui. Chicória, jambu, tucupi, cará, macaxeira, alfavaca. Esses são só alguns dos mais famosos ingredientes aqui da nossa região. Mas claro que nessa lista não poderia faltar o peixe. Seu Oswaldo veio de São Paulo e aproveitou para vir à feira comprar o famoso tambaqui. Tem alguns amigos que apreciam muito peixe. E eu fui pescador muitos anos no Mato Grosso. E isso não existe lá em Corumbá. Então eu levo para poder fazer peixada em casa. É motivo de festa, né? Aqui em Manaus, muitas pessoas aproveitam todas essas diversidades para se sustentar. É o caso de Emília. Ela é da Argentina e está aqui há quatro anos. Mesmo com uma cultura tão diferente, abriu um hotel e um restaurante só com comidas da região norte. A gente vende muito peixe. A gente está com muitos manauaras indo, inclusive estrangeiros também, que adoram experimentar coisas novas. Quem mora em Manaus entende muito bem desses ingredientes. Agora imagina quem trabalha há mais de 30 anos com essas variedades. O tempero que a gente trabalha aqui é o tucupi, né? Os temperos, é a chicória, a pimenta cheirosa, o alho. Esse aqui é o tempero do tucupi. Para fazer o pato, fazer o tacacá. Aqui no mercado Adolfo Lisboa e na Manaus Moderna, encontramos peixes, frutas e temperos que são típicos da nossa região. O tucupi, por exemplo, é um ingrediente usado em pratos amazônicos, em restaurantes aqui da cidade, que estão entre os melhores na culinária do país. Em Manaus, segundo a Abrazel, são 12 mil restaurantes, mas apenas 30 trabalham com comidas regionais. Um deles é esse restaurante na Zona Centro-Sul. Aqui são mais de 60 pratos. Dadinho de tapioca, bolinho de pirarucu, sardinha, rocambole de tambaqui, dourado de farinha de tapioca e, claro, as sobremesas que não podem faltar e tem a mesma pegada amazônica. Petit gâteau de cupuaçu e banana amazônica. O que nós fazemos? Nós pegamos, muitas vezes, até pratos que já são bem tradicionais na gastronomia afora e nós trazemos para essa adaptação regional, no qual os nossos temperos caem muito bem. Uma banda de tambaqui em outro lugar custa, em média, 35 reais. Aqui o valor é 79 por causa da criatividade das receitas. E é por causa desses diferentes pratos que o restaurante é um dos mais requisitados da nossa região. Já nesse outro, na Zona Oeste, os turistas costumam vir aqui e se encantam com as delícias que eles não encontram em nenhum outro lugar do país. Culinária, a gente tem experimentado várias coisas, eu gosto. Eu estou gostando bastante, viu? Já comi tartaruga, já comi pato com tucupi, já comi tartaruga de farofa de tartaruga. É, realmente eles se apaixonam, mas são os amazonenses que têm todo o orgulho das riquezas regionais. Para mim, eu que sou da região, né? Para mim, eu adoro a nossa comida culinária daqui. O pirarucu, o desfiado, olha aqui a aposta do pirarucu, tambaqui, matrichão, tucunaré, tudo é regional. Tudo só nós que temos isso aí, né? Deu até fome, né? E uma aluna do terceiro ano de uma escola pública estadual aqui da capital ganhou um concurso de redação do Senado Federal. Ela vai representar o Amazonas em Brasília no mês que vem. Laura Lima, 17 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio. Em casa, fica sempre assim, com um caderno na mão. Mas, como toda adolescente, também gosta de fazer outras coisas. Fora da escola, eu vou à igreja, eu gosto muito de ler, sair com os amigos e ir no cinema normal. Mas o foco mesmo é nos estudos. Ainda mais agora, que a Laura vai virar senadora da República. Isso mesmo, é que ela venceu um concurso de redação do Senado Federal e vai representar o Amazonas lá em Brasília. A expectativa é muito grande, porque não é todos os dias que a gente tem uma oportunidade dessa. E eu me sinto muito feliz de representar o Estado. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que eu vou dar conta, porque me preparei para isso. Laura vai passar quase uma semana em Brasília, do dia 28 do mês que vem até o dia 3 de dezembro. Vai conhecer mais 26 jovens senadores de outros estados. Ela vai até aprovar projetos e conhecer a estrutura do Poder Legislativo. E tudo isso tem deixado o Pai Coruja bem orgulhoso. Então é muito difícil isso, chegar nessa idade e estar com essa carinha de criança, estar com esse comportamento ainda de uma ótima filha. Eu sou muito feliz por isso. Foi nesta escola da rede estadual que a Laura desenvolveu a redação dela. Entre um livro e outro, e com a ajuda das professoras, ela fez a melhor redação do Estado. Ela demonstra interesse, sempre está produzindo textos, e a gente vai orientando conforme ela necessita. Acompanhar a Laura é mais uma questão de orientação e de guiá-la do que propriamente levá-la a fazer qualquer coisa, porque ela por si só já produz textos muito bem. Bem, já falamos tanto da Laura, mas temos que saber também qual foi o assunto da redação que vai fazer a estudante virar senadora, não é mesmo? O tema da redação foi esporte, educação e inclusão. E a inspiração da Laura veio lá do ensino fundamental, com um colega de turma dela, que era cadeirante. O que me inspirou foi uma experiência que eu tive com um amigo no fundamental, que nas aulas de educação física ele não tinha a estrutura necessária para participar das aulas, aí ele ficava olhando os colegas participar da aula e ele não podia, porque ele era cadeirante. Parabéns, Laura! E olha que a menina nota 10 na redação quer seguir nos estudos em exatas. Eu quero cursar Engenharia da Computação, porque eu gosto muito dessa área de mexer em computador, programar edição de vídeo, essas coisas, é o que eu quero. A escolha é sua, Laura, mas uma coisa é certa. Você sempre será a aluna nota 10. Com certeza, o Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15, até lá.